Fala galerinha do YouTube, beleza? Juninho Celestino aqui pra mais um vídeo Tamo aqui pra mais um vídeo E é o seguinte Tem muita coisa fazendo essa picape, vocês não fazem ideia O Alfonso tá lixando Terminou de lixar esse lado aqui Eu tô mexendo na parte Da frente, que é a parte que A gente tá voltando a cor aqui Do cofre, tá? Então o cofre é a única coisa que não foi pintado Que foi pintado antes, quando a gente fez ela A primeira coisa que a gente fez foi o cofre Quando a gente retirou o motor, levou pra fazer Aproveitamos e já fizemos o cofre Eu e o Lucas, certo? E Veio a parte agora do Alfonso polimento O Marquinho pintou ela O Alfonso tá vindo polindo E o Gustavo aqui E aí Gustavo Você gato, Pia? Boa Há uns anos atrás, rapaziada O Gustavo que montou O vindo elétrico dela Quando a gente foi montar essa janelinha Vasculante aqui Que vocês estão vendo A gente montou ela Antes era Era o hidrovigia Fechado E a gente colocou essa daqui E aí O que acontece? Tem muito trampo aqui pra fazer O Gustavo agora tá montando Vindo elétrico pra gente Pra poder Depois a gente montar A foto de porta Tem que limpar a interna Tá tudo sujo Como vocês estão vendo aí Tá bem ruim É foda, né Gustavo? Quando a gente desmonta Pra poder montar depois Pra poder montar de novo Complicadinho um pouquinho Mas vai dar um jeito Dá um jeito, né? O que acontece? Acho que já foi Acho que faz uns três Acho que uns três anos Mais ou menos Que a gente montou Que foi montado Vindo elétrico E agora a gente tem que montar novamente Porque a gente tirou Pra poder pintar Pra fazer os procedimentos Ali E tamo aí Não paramos Vamos meter marcha Falta terminar aqui Os detalhes aqui também Aqui ainda Pra voltar a cor Vocês podem reparar Que aqui tá fosco A gente lixou Aqui tem algumas pegadas Que não tem jeito A gente mexendo Colocando a pressurização Testando tudo Acabou que Acabou machucando ali Mas ó Vocês podem reparar Que tá voltando Olha a diferença Do que é E do que tá ficando Tá vendo? Tá dando um brilho Só que tem trampo Pra fazer isso, rapaziada Falta lixar o para-choque Então tem muita coisinha Vou meter macha aqui agora E depois a gente vai mostrando Pra vocês aí Conforme a gente vai fazendo aqui Beleza? É, rapaziada Não para não, filho Aí, ó Aqui tem Cada um tem uma função, ó Bolar o narga É o jeito, filho? Hã? É o jeito? Bolar o narga Olha aqui Os piavei de sarandia aí Fala aí, Thiaguinho Dando um talento, né? Ó, ajudando nós aqui, filho Esquece Vai ter que ajudar também, vagabundo Olha aí Não, tô ajudando, pô Nós aqui, filho Esse cara tá deixando um espelho, filho E aí, Damara? Só não põe moral É, tô vendo mesmo Sentadinho Não, tô Tomando uma, velho O cara nunca tomou uma comigo Hoje tá tomando Observando os detalhes Não, tem uma outra Falta na limpa Ei, velho Fora boa? Fora boa É, filho Ó, conseguimos voltar a cor Ó Puli aqui agora Vou pule o lado de lá E tá ficando o espelho, hein? Eu cujo Cê tá doido Aí Devagarzinho tá vindo Vamos que vamos Ainda tá Acho que é três horas ainda Tem chão, hein? Tem chão, hein? Tem chão até meia-noite, hein? Vamos que vamos Fila da puta Bombendo coletendo a borboleta Paramos para uma prévia a seguir Veja esse vídeo completo no Instagram Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau pessoalmente, é uma coisa mas aí, a gente montou a parte da pressurização, como você estava vendo aí a resenha que a gente fez e a parte do polimento que foi começado aqui nessa lateral e olha o brilho isso daqui, filho então é isso galera espero que vocês tenham gostado já segue o Afonso aí, o link tá na descrição pra fortalecer, porque isso aqui é trabalhoso de fazer, não é fácil tá achando que é fácil, ficou o dia inteiro lixando pra poder fazer ainda aquela parte, e trampando rapaziada a gente trampou, fiz aqui a parte do capu também, pra voltar a cor, a gente fez aqui a gente fez aqui a parte que é o polimento aqui, só que aqui não tem como pôr a maca, então eu fiz na mão, a gente lixou pra voltar o brilho, a gente poliu também esses canos aqui pra poder dar um brilho, e ficou desse naipão aí então aqui é o cofre pintado da cor que a gente fez e isso aqui é outra tinta, que é outra pintura do carro, mas ficou sensacional montado da frente, graças a Deus aí, devagarzinho a gente tá mexendo e é isso aí galera, já deixa o like inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum conteúdo, tamo junto e é nóis ativa o sininho de notificação e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri